Passou o dia Fica solta, maluca, se solta O baile maior, feivô, é crime A gente a toda hora, delícia de mulher Rainha da pista, como eu disse há pouco tempo Hoje ela tá soltinha Tá soltinha, tá soltinha Tá aqui, tá aqui Tão soltinha, tá soltinha Ritmoquete pra todas as novinhas Tá soltinha, tá soltinha Tá aqui, tá aqui Tá soltinha, tá soltinha Ritmoquete pra todas as novinhas Tá soltinha, tá soltinha, tá aqui, tá aqui, tá soltinha Quando dança fica solta, maluca, se solta O baile maior bebo é clima quente a toda hora Delícia de mulher A pa-pa-pa-inha da pista como eu disse há pouco tempo Hoje ela tá soltinha Tá soltinha, tá soltinha Tá que tá que tá soltinha Tá soltinha, tá soltinha Vítimo quente pra todas as novinhas Tá soltinha, tá soltinha Tá que tá que tá soltinha Tá soltinha, tá soltinha Vítimo quente pra todas as novinhas Quando dança fica solta, maluca se solta O baile maior pegou, é clima triste a toda hora Delícia de mulher, rainha da pista Como eu disse há pouco tempo, hoje ela tá soltinha Tá soltinha, tá soltinha, tá aqui, tá aqui, tá soltinha Tá soltinha, tá soltinha, tá soltinha Vinte buquete pra todas as novinhas Tá soltinha, tá soltinha, tá aqui, tá aqui, tá soltinha Tá soltinha, tá soltinha Vinte buquete pra todas as novinhas Vinte buquete pra todas as novinhas Tá soltinha, tá soltinha, tá aqui, tá aqui, tá soltinha Tá soltinha, tá soltinha Vinte buquete pra todas as novinhas Tá soltinha, tá soltinha, tá aqui, tá aqui, tá soltinha Tá soltinha, tá soltinha, vinte, vinte pra todas as novinhas Quando dança fica solta, maluca, se solta O baile maior pegou, é clima quente a toda hora Delícia de mulher, a raia da pista Como eu disse há pouco tempo, hoje ela tá soltinha Tá soltinha, tá soltinha, tá aqui, tá aqui, tá soltinha Tá soltinha, tá soltinha, vinte, vinte pra todas as novinhas Tá soltinha, tá soltinha, tá aqui, tá aqui, tá soltinha Tá soltinha, tá soltinha, vinte, vinte pra todas as novinhas Vinte, vinte pra todas as novinhas Tá soltinha, tá soltinha, tá soltinha Tá soltinha, tá soltinha Tchau, tchau